Fala galera, beleza? Aqui é o Dilber, vou fazer um gameplay de The Medium, então bora! Jogo novo aqui, acabei de pegar, vamos que vamos! É, eu nunca joguei o jogo, tá pessoal? Primeira vez, tenho que continuar porque eu abri ele pra testar, eu sempre faço isso e coloquei o jogo aqui com a legenda em português, então vamos que vamos! Novo jogo! Acho que começou, tudo começou com uma garota morta Eita, já começou sinistro o negócio Não, 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 não... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No wonder people used to think it was strange If they only knew That day when the phone rang It was the hardest day of my life The day I went home to say goodbye to my father To dress him up for his last journey Put him in a suit, fix his tie Simple Just the things he did every day But looking through his stuff wasn't easy I needed a moment to pull myself together I was almost ready I just had to find his special tie clip Just wanted to find a prender de gravata dele Pessoal, que inicio foi esse? Muito louco Já comecei curtindo o jogo Achar uma câmera fixa Parece Resident Evil, cara Que da hora Pessoal, a história desse jogo aqui é o seguinte Por que eu estou trazendo ele aqui para o canal? Muita gente já fez esse jogo aqui Eu vi aqui alguns vídeos no YouTube Eu não assisti tudo, tá? Assisti só o começo de alguns outros YouTubers E eu estava sem dinheiro para comprar o jogo Porque eu comprei o Play 5 E acabou com minhas finanças aqui Zerou Só que aí um inscrito me mandou mensagem Perguntou se eu ia fazer Eu falei que não Porque eu não tinha dinheiro para comprar agora E ele me mandou o jogo, cara Ele me emprestou a conta dele aqui Eu estou fazendo Então, Bruno, obrigado E vamos lá Vamos começar aqui O que é isso? É um diário olhar Ler Como que eu leio isso daqui? Memorial do Santos Anjos da Guarda Funeral Então aqui, pelo que entendi O pai dela faleceu Consulta, ultrassom, funeral Buscar a Maria na estação de trem Todos os santos finais de cirurgia O pai dela faleceu E ela sempre tem um sonho com aquela menina lá, cara Acho que dá para interagir aqui Que eu também vi Ah, pessoal Já curti demais o estilo do jogo É estilo Residente, cara Eita, que susto gato, mano Também senti saudades Tenho que pegar a gravata do meu pai Onde que é? Aqui? Prendedor O que controla, Mariane? Mariane E aí, não vai entrar? Como que entra? Preciso do prendedor de gravata Aqui deve ser a saída Ela não deixa eu passar Enquanto eu não pegar esse prendedor Vamos dar uma olhada aqui no banheiro 1984 Girar Deve ter alguma coisa aqui escrita, cara Secreto Sei lá Aqui já dá para girar os itens Então já descobrimos alguma coisa Beleza Tem mais alguma coisa no banheiro? Não Vamos voltar Aqui tinha visto alguma coisa ali no shampoo? Não, tem outro quarto aqui O quarto aqui é a cozinha O que é isso? A comida do gato, eu acho Chave da funerária Antes de sair eu tenho que pôr comidinha para ele Gostoso Peguei Encontro o prendedor de gravata Adeus ao Jack Vamos colocar comidinha para o gato, vai Não pode sair e deixar ele com fome, né, pessoal? Ah, gatinho Miau, miau Aí, ó Não dá mais susto na gente O que é isso daqui? Simbólico funeral de não sei o quê Você é louco, cara? Coitado da menina, hein? Coisa para cá, não Cara, eu curti muito essa personagem aqui O estilo dela, a roupa Nossa, muito da hora Não acredito que tudo está aqui O pai dela deve ser fotógrafo Que parada que é essa? O que é isso, mano? Eu não entendo nada de fotografia, pessoal Acho que tinha esquecido desta Posso terminar agora A gente vai fazer uma foto, é isso? Papel fotográfico Vamos olhar Tem uns negócios aqui, mano O que tem que fazer? Acho que está errado, acho que tem que Desliga aqui Agora passou por exposição demais Pega outra Tem que jogar na água Tem que jogar na água, é isso? Ilumina a foto por 5 segundos Peraí, ilumina a foto por 5 segundos Não sei o que lá É multigrade por 3 segundos Para por 3 segundos E fixa em 3 segundos Sei lá, cara O que é para fazer Eu entendi mais ou menos Vamos lá Coloca o negócio aqui 3 segundos 1, 2, 3 Aí desliga Ele precisa de mais exposição Vamos lá 1, 2, 3, 4 Oh, caceta Já está começando a ficar difícil o jogo aqui, hein, pessoal 1, 2, 3 Deixa eu colocar aqui primeiro Que eu quero ver o que vai acontecer Ah, não dá pra pôr Vou contar até 3, então 1, 2, 3 Tira Ah, isso é muito rápido Precisa de mais exposição 1 Pronto Peguei Agora eu coloco aqui Por 3 segundos 1, 2, 3 Aí eu pego Tem um pouco da foto dele Aí eu vou pra cá 1, 2, 3 Aí eu tiro 1, 2, 3 Aí eu coloco 1, 2, 3 E aí eu tiro É a última foto de você, Jack Olha o pai dela Parece com ela, cara Ela parece com o pai dela, né Da hora A gente aprendeu a fazer foto Na verdade eram 5 segundos E não 3 Tem mais, será? Acabou Já era A foto até já se foi Não achamos ainda Tem um negócio na gravata dele Prendedor dele, sei lá Só pra menina correr Tem um Ah, a gente já viu o jornal Da hora Quem é o gatinho já comeu Já até saiu daqui Gato ligeiro Pra vir pra cá Cá não tem nada Aqui pra esquerda primeiro Ah, aqui é a sala Olha o gatinho ali de boa Quarto do Jack É como se ele nunca Droga Tem um livro aqui, cara Um óculos Uma foto Meu, ela fala do pai dela De um jeito estranho, cara Parece que era Padastro É Não era pai dela, né Parece que era pai adotivo Sei lá Ó O Jack foi parte do movimento de solidariedade Ele passou alguns meses em um campo de internação Mas mesmo isso não poderia descer Nossa, ele passou uns tempos no campo de concentração Coitado É louco, mano Ó o gato que tá reclamando com a gente Ele era dono de uma agência funerária Tá certo Vamos abrir aqui Deve tá aqui Aqui era o quarto dele Será? Me ensaiar meu antigo quarto São tantas lembranças Aqui era o quarto dela As crianças do orfanato Nem todas tiveram a sorte que eu tive Por isso eu sempre voltava Para brincar, para cuidar deles Para ouvir Era o mínimo que eu podia fazer Ah, então é isso daí, pessoal Acertei Ela é adotada Por isso que ela não chama o cara de pai Chama pelo nome Meio estranho, né Porque ele que deve ter cuidado dela Ela parece que gosta dele Tem um carinho por ele Ó, tem um espelhão aqui Tem uma carta Costumava ter um monte Eram os meus troféus Ah, isso aqui era na escola primária Aqueles bilhetinhos que a professora mandava Ai, caramba Tem mais coisas aqui É a minha herança de família mais antiga Mas aqui eu não entendi Diagnóstico Parece que é um diagnóstico De alguma coisa, cara E aqui Tá, a gente olhou tudo aqui E não achou o negócio Que tinha que achar, cara Eu comecei a ficar preocupado Porque significa que o jogo Vai ser difícil De achar as coisas Olha lá, ó Não vai deixar a gente sair Não vai deixar Deixa eu ver o start aqui Não tem nada Deixa eu ver o outro botão Encontre o prendedor De gravata Achamos uma E nós temos a chave Tá, o prendedor de gravata Vai tá onde? Vai tá no quarto dele, né, cara? Que era aqui Vamos olhar aqui de novo Aqui tinha um quadro Tava aqui na mesa dele Aqui a gente já olhou Aqui eu não vi isso daqui Deve ser isso, hein, pessoal Vamos lá, Jack Onde você colocou isso? Ok Vamos fazer isso Da outra maneira Aperte e segure a LB Para ativar perspectiva Que parada que é essa? Nossa, que louco, mano Onde você está? Prendedor de gravata Encontre... A perspectiva Acho que deve ser Para a gente encontrar itens Só que aí lascou A gente já olhou tudo Vou ter que olhar tudo de novo? É hora de dar adeus Ah, então O problema é que a gente vai ter que olhar tudo de novo É isso? A gente não deixou passar alguma coisa? Que da hora, mano Deixa eu ir no quarto dela aqui de novo? Que eu não quero deixar passar nada aqui não, pessoal Já vou deixar... Eu adorava elas Não sei bem porquê Acho que só me deixava feliz mesmo O Jack sabia disso É por isso que tem tantas delas aqui As borboletas deixavam ela feliz Aqui eu já vi Beleza, vamos vazar Da hora A gente vai para o funeral agora Ah, o suspense aqui é top, hein Agora a gente vai embora É porque se não fosse por isso Eu não sabia Nunca teria aprendido Usar meus poderes Eles moram em cima da funerária Então quer dizer que a funerária Está aqui embaixo Está chovendo Ou quando dá load Parece uma borboleta ali Da hora, hein Tem uma janela aberta aqui, mano Usar perspectiva Que é da hora essa perspectiva Isso me lembra Do The Last of Us, cara Que você usa a escuta Da hora demais Pessoal, já se inscreve no canal E deixa um like aí, viu Estou curtindo bastante o jogo Que da hora, meu Espero que vocês estejam curtindo também A funerária fica aqui embaixo Eu quero ver os poderes que ela tem Se o jogo é médium Ela deve fazer alguma coisa O Jack me ensinou a acertar A minha condição De todos os meus pais De todos os pais adotivos Ele foi o único que viveu Como um dom E não uma maldição Ou ela já teve mais de um pai adotivo Então, pelo que ela falou Ah, aqui é o funerário Funerário, a última, adeus Então aqui é a funerária do cara Oh, está chovendo aqui dentro? Ah, não está não Funerário, a última, adeus Dá para entrar aqui Cara, esse jogo me lembra também Da Pafo que tem aqui E quem não é? É, sabe que Cara, me lembra muito Residente, cara Parece Residente 3 isso daqui Meu Deus Porque a câmera fica travada Eu não consigo mexer na câmera, pessoal E o gráfico Meio que um suspense assim, cara Ah, estou com a chave Então, vamos lá O Jack está na sala O Jack está na sala Prepare Jack para a sua última jornada Dê adeus ao Jack Não entendi, então, o Jack não morreu Ele está falando tanto de funerária, mas pelo que eu tenho entendido Não lembro o site está trancado Vou ter que achar a chave Então, na verdade, ele não morreu A funerária dele, é isso? Deve ter alguma coisa aqui Não É que é relacionado à funerária, né? Uma árvore que dá hora, cara Nossa, pessoal Esse jogo foi muito bem feito, cara Nome do falecido Adam Nowak Contato familiar Informações Tá, a pessoa que morreu Tanto as informações Jack, a senhora Nowak Trouxe a confirmação de pagamento da funerária Tá no armário Robert tirou o dia de folga na sexta Então, vamos precisar de outra pessoa para o funeral Aquele é a chave Tem mais coisa aqui É ali o cara, ó Ó, que da hora, mano Beleza, achamos a chave Vamos dar uma olhada aqui Ó, que bonito A iluminação, cara Ativar meu modo escuta aqui Agora eu consigo abrir aqui Cara, é muito residentível, mano Cê é louco Que da hora, pessoal Eita Que isso, mano Essa sala aqui é sinistra, hein? Aqui Aqui tá a parte de baixo É, porque aqui ele faz Eles fazem um velório Aqui é na funerária Então acho que eles devem pegar e Cuidar do corpo quando a pessoa morre, certo? Então tem essa parte aqui de baixo Esse tema é meio pesado, hein, cara? Não sei se estou pronta para isso Acho que eu vou colocar a jaquetinha que tá ali Não? Pegar o caixão? Também não Ah, o corpo dele deve estar aqui Será que é isso? É Ah, entendi, cara Ela que vai fazer toda a parte da funerária Do corpo dele, mano Eu que tô mexendo, hein, pessoal Eu que tô puxando ele aqui E agora? Solta Ah, eu vou colocar Prendedor de gravata nele Antes de Por que que não tá indo? Cadê a gravata? Tem que achar a gravata dele Tá aqui, ó Que susto, mano Falei, ah, já Já deu ruim aqui, hein Combinar gravata com prendedor Agora sim Então pode esquecer, hein, pessoal Dá pra combinar coisa aqui também Eu esperava que fosse ser fácil Acho que nem sabia o que esperar Quando é algo pessoal Dói muito de dentro pra fora É, pessoal Esse tema de morte aí é um negócio pesado, hein, cara Ô, jogo Não faz isso com a gente, não Logo no começo aqui, hein Parece que ela é muito apegada com o cara O cara é um pai adotivo dela Ela morou no orfanato Opa Acho que vai começar a dar ruim, hein Meu Deus Verifica o andar de cima Cara Ficou tudo escuro, mano Pô, tem uma sombra ali, véi Nossa, cara Calma aí Pera aí, pessoal Deixa eu dar uma respirada aqui Que o negócio vai ficar tenso Ai, 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 ai Ai, cara Já tá fazendo lembrar o Nemesis, cara Meu Deus Hum, aqui tem uma luz piscando A porta tá fechando sozinha Tem um barulho ali dentro Tem uma sombra ali Depois há meus negócios aqui Meus poderes Também sentiu isso O gatinho tava aqui Não Just quando eu pensei que minha vida não poderia ter pior Onde está aquele notebook? Eu vou ter tarde Eu preciso encontrar Mariana? Mariana Are you Are you crying, meu filho? I It's fine, Jack Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? Ah, my memory's a bit fuzzy So much for aging gracefully Where is this? Listen, Jack You should probably get some rest Forget the notebook Oh, no, no I've got so much work, my dear It's okay, Jack I know, I can't just Let it go It's not important You You are crying What's wrong here? Oh Why is it so cold in here? Oh, there is that damn notebook Shh, 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 shh It's okay, Jack It's okay My sweet little Marianne What would I ever do without you? Jack Don't worry about it It's time to get some rest Oh, Marianne Yeah? Oh, I'm worried about the surgery When I'm at the hospital Are you sure you're going to be all right? Yes, Jack It's going to be fine Oh, you know I promised myself once I would never let anything happen to you Not while I'm around I'll be fine I promise Mano, a cabeça dele, véio Oh, risky stuff then Alright Alright, Jack Get some rest I need no Yes, yes Be good, Marianne I love you, my child I've loved you since the moment you walked into my life Remember that Always Always Most people would give anything to have that opportunity A maioria das pessoas dela é qualquer coisa para ter essa oportunidade Para dizer tudo o que não pôde antes, mas isso não facilitou nada Pude ajudar mil almas a descansar Mas quando foi a vez do Jack Ainda doía demais I love you too, Daddy I used to think everyone saw the world the way I did Divided Torn between two realities Caramba, pesado isso daí, hein Or so I thought We're closed There's another funeral home across town I can give you the number Marianne Quem é isso? Você não me conhece, mas eu te conheço Se isso é uma brincadeira Você precisa ouvir-me, Marianne Ok, eu vou ligar Eu sei o que você é Quem é isso? Meu nome é Thomas Eu preciso da sua ajuda Escute, se isso é tudo que você tem, eu... Não, se tem mais Eu posso te dar a resposta Eu posso te dar a resposta Eu posso te dar a resposta Eu acredito que eu te confio Eu nem sei o que você Tudo começou Com uma garota morta É a história que ela contou no começo, cara O que você disse? O Resorto Nevo Find-me lá Por favor A luz Está quase desaparecida A luz está quase apagada Não está escuro ainda, mas está chegando lá Você é a única que pode parar Você é a única chance Olá 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 Caramba, pessoal Que negócio louco, mano Você viu? O cara estava quase falecendo ali Eu acho que ele não estava Ele não tinha partido ainda E ela entrou tipo No mundo espiritual E conversou com ele Que da hora, velho Vai que louco Está começando o jogo Tipo um filme Eu acabei não Eu adorando Claro Matou Me Nossa, cara, tem uns negócios estranhos aí nessas imagens, cara. Nossa, cara, foi bem intenso esse começo do jogo, hein? Cara, que bizarro, o cara já tinha morrido, ela entrou no plano espiritual, o cara não tinha partido, ela conversou com ele e ele partiu. Ela meio que foi a guia dele. Então se ela não tivesse aparecido, o cara não tava lá preocupado com ela, com os papéis, com o trabalho. Tipo, a alma dele não podia descansar em paz. Olha que louca a moto, velho. Isso aí é louco, da hora demais. E lá fui, ela foi. Não era nada, mas um abraço. Um pedaço de um estranho completo. Mas eu aprendi a confiar minhas instintas, e tem algo sobre esse cara, sua voz. Eu senti que eu deveria saber ele. Ou seja, ele parece que me conhece. Dá uma hora ainda fazendo esse caminho de moto, cara. Ih, ela chegou no lugar. A música é muito da hora. Mano, que lugar sinistro, velho. Não tem ninguém aqui, mano. O Resort dos Trabalhadores Niva. Eu senti que tinha algo estranho sobre esse lugar. E você vai entrar nesse lugar aqui, passa pelo portão. Você tá maluca? Tá fechada pra variar, certo? Usamos de um... De uma chave ou de pular ali, né? Alguém em casa? Acho que não. É porque será, né? Tá só o bagaço aqui, cara. Que parada que é essa? Cartões postais do cuidador. Tem um bagulho escrito aqui atrás, hein? Manda um olá. Você ia adorar, meu bem. Tem uma creche incrível e aulas de arte gratuita para as crianças. Tá bom. Tem mais alguma coisa? E aí, aquele nosso instinto... Instinto assassino. Cadê? Não dá pra usar aqui. Então, aqui eu vou ter que... Opa, pular a janela. Ou ir aqui por trás, ó. Aqui por trás. Da hora, a câmera é fixa, pessoal. Me lembra muito Resident Evil. Dá pra subir aqui, eu acho, hein? Pessoal, lembrando que eu nunca joguei o jogo, tá? É a primeira vez. Isso dá uma travada aqui no... Não estranho, não. Se eu não me quero aqui dentro, vamos subir. Beleza, pulamos. Tem que fazer melhor do que isso. Só que a gente não conseguiu passar com a moto, hein? Era um resort de férias do governo. Segura a RT pra correr. Demorou e já tá querendo correr faz tempo, mano. A legenda urbana foi nascida. O massacre da Neva. Funcionários loucos, uma maldição. O de sempre. Tinha as maldições aqui, pelo que ela tá falando. Gente doida. Pular aqui embaixo. Descer. Cara, achei muito louco a hora que a menina saiu do corpo dela lá, mano. Ficou dividido. Então... Negócio aqui no chão, hein? Parece uma armadilha, cara. Aquelas armadilhas de urso. Pô, a bolinha tá se mexendo, véi. É, louco. Tem uma criança aí. A bolinha sumiu. Esse jogo é muito sinistro, cara. LB pra ativar perspectiva. Olá. Tem uma... Tem rastro de pegada aqui, mano. Dá pra ficar com ele ativado pra sempre? Vamos ver. Eu acho que dá. Vamos seguir aqui as pegadas. Acabou aqui. Cadê? Acabou bem aqui, ó. Dá pra ir pra frente. Então é pra frente. Ah, tem mais aqui, cara. As pegadas, elas estão fragmentadas. Agora esse tequinho de pegada. Que parada que é essa? Põe a mão aqui. 1968? Que doido, mano. Pô, véi. Uma música de suspense. Uma humedão que dá, mano. Isso aí é louco. Tem outro bagulho aqui. Aqui não dá pra mexer. Que estranho. Parece um... Passarinho ali, sei lá, cara. Caramba, mas essa mina anda devagar demais, cara. Vixe, vixe, vixe. Parece um forte antigo. Um forte? Que lugar sinistro, velho. Que lugar sinistro, velho. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Aviso, devido aos restos mortais recém-desenterrados, a renovação foi suspensa até a conclusão dos estudos arqueológicos. Aqui tem pra estudar arqueologia, é isso? Então, eles devem ter achado corpos. Algo aconteceu aqui. Pessoal, tá na pele dessa menina aí, com esses poderes aí, deve ser bem complicado, hein? Imagina, você tá de boa e daqui a pouco você entra no outro mundo aí, cara. Ih, começou. A fenda aí e vinha. Se um lugar tinha uma história pra contar, eu estava lá pra ouvir. Tem alguma coisa aqui, acho que deve dar pra subir. Deixa eu ver o outro lado primeiro. Pra ver se não tem nada aqui. Que da hora, cara. Ela fica com o cabelo branco até ela ficar dividida. E você vê duas coisas diferentes, mano. Cara, coitado dessa mulher, deve ter sofrido demais, cara. Esse poder maluco dela aí. Tá, aqui. Um é o A, o outro é o X. Vamos apertar o X primeiro. Sem luz. Com o resto das coisas aqui. Tá, e se eu voltar e apertar o A. Que bizarro, velho. Focar no fundo material. Que parada é essa? Ah, entendi. Vai focar no fundo dos dois. Então tem energia aqui. Dá pra ir pra esquerda. Tem um buraco. Lugar parecia velho e cheio de tristeza. Faz sentido. Um milho de anos de história não só acontece. É pagado por. Mas mesmo na escuridão mais profunda, a luz pode separecer. Que doido, velho. E aí? Dá pra sair daqui, não? Como que sai da parede? Tem que ir mais? Saiu. Que isso? Apertar o A. Enquanto eu absorvi a energia, eu me perguntava quem eu teria deixado. Um soldado morrendo, escutando o nome do seu amado. Dá pra absorver mais? Ou talvez só feliz de ser feito com esse mundo. A gente tem uma habilidade maluca aqui, hein, pessoal. Da hora essa habilidade, cara. A gente consegue absorver energia, mano. Cara, que da hora, mano. Pessoal, tô curtindo muito aqui, meu. Já tô empolgado aqui pra fazer o jogo inteiro aqui. Ver qualquer história inteira. Esse jogo aqui é top. Abraço aí de novo aí pro Brunão aí, cara. Que comprou o jogo aí e me emprestou. Valeu, hein, Brunão. Vamos continuar aqui. Vamos voltar lá que eu quero... Veja como for. Achei que poderia usá-la. Aperte RT para carregar o choque e soltar. Que bom pra você, Marianne. Até que era útil às vezes. Opa, acho que eu fiz merda, hein. Da hora, dá pra eu carregar isso várias vezes. Ela puxou e conseguiu passar. E agora... A gente voltou pro plano normal aqui. Não pro plano espiritual. Então a gente usou aquilo só pra atravessar mesmo. Estava eu lá existindo em dois mundos sem viver, na verdade, nenhum deles. Que frio, hein, homina. Ficou com frio, mano. Caramba, da hora. Então ali foi mais pra mostrar os poderes que a gente pode absorver a eletricidade. Tem uma placa aqui. Cuidado, fogo... Perigo de... Perigo de incêndio. Porque tem muita árvore, né. Pegar fogo aqui dá ruim, hein, pessoal. Deixa eu usar a nossa habilidade. Que o pezinho da criança aqui ainda tá. Aqui tá. Pra que lado que ela foi? Tem um bicho morto aqui, mano. O que aconteceu com você? Deve ser do outro lado, porque não dá pra vir por aqui. Cara, que da hora, véi. As pegadas continuam. Meu, e o cagaço aqui, o medo, hein, véi. Pra vir por aqui também. Mas aqui não tem pegada. Vamos pelas pegadas? A pegada acabou aqui, cara. Não tem mais pegada por aqui. Comecei a não ficar preocupado. Ah, achei de novas pegadas. Deve dar pra passar por aqui embaixo? Ih, de novo, hein. Meu Deus. Mas o que é você, Neewa? Oi, a gente ficou no plano 100% no plano espiritual. A aura daquele lugar. Eu já vi outras assim, mas não tão intensas. Avalanches de memórias e... Emoções e nenhuma delas boas. A gente acha que vai ter que subir ali, hein. Caramba, mano, que da hora. E até ela não dividiu dessa vez. Adentro, resort mais ainda. Que susto, véio. Entre no hotel. Tá tocando o telefone? Segura a LB, mova a L pra encontrar o... Segura a LB, mova a L pra encontrar o... Segura a LB, mova a L pra encontrar o... Confira-me, você fez a escolha certa ao enviar-me. É só uma questão de tempo. Tem os objetos aqui, tinha auras. Quando eu toquei-los, eu podia sentir suas histórias. Palmas, imagens, sentimentos que deixaram por trás. Caramba, mano, essa mulher é muito corajosa, cara. Mas porque também é o poder dela, né, já deve estar acostumada já, mas sei lá. Tá fechado, ó, tem um cadeado. Alô? Alguém está lá? Passou alguma coisa ali. Trancada, é claro, deve ter algum outro jeito. Vamos, então, encontrar um jeito de entrar. Tem uma borboleta no chão. A moçaneta está faltando. Tem alguém dando risada. Tem um negócio aqui em cima, dá pra passar pelo cantinho aqui, eu acho, hein. Ah, eu acho que tem uma janela quebrada também, se pudesse alcançá-la. Se só eu pudesse alcançar ela. Tem uma janela quebrada. Tem alguma coisa que eu posso usar como maçaneta. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Tem esse lado aqui também. Tem uns negócios no chão aqui, cara, ó. Meu Deus. Vamos ver o que está escrito aqui. Inauguração no verão. É um resort. Tá, isso daqui é pra falar de inauguração. Beleza. Pessoal, quem quiser ler, se quiser depois pausar o vídeo e tal, eu acabei pulando ali. Tem umas setas no chão indicando pra onde tem que ir. Aqui parece que era um estacionamento, ó. Tem até um carro velho aqui. Tem um negócio aqui, hein. Vamos ver aqui. Programa Bulna. Nova espaçonave soviética está prestes a decolar. Tá, a gente ainda tem que achar alguma coisa. Pessoal, já se inscreve no canal e deixa um like aí pra me ajudar, beleza? A inscrição de vocês é muito importante. Aí quase chegando aos mil inscritos. Tem um negócio no chão. Tem um negócio no chão e fica brilhando. Que estranho, cara. É perto da amarelinha ali, da... Da negócio no chão. Então aqui não tem nada. E o carro? Ela falou que pode ver. E aí, vovô. Ela disse que pode sentir as coisas, vamos ver. Prevendo o quarto. Trabalho honesto. Tem uns cartão postal, a gente vai achando no jogo. Da hora umas fotos. Tem um bagulho aqui, ó. Espero que não se incomode se eu abrir. Não se incomoda nada. Será que a gente vai achar umas ferramentas aqui? Não tem muito aqui. Lógico que tem. Isso pode vir em handy. Achamos. Que susto, mano. O jogo safado, véi. Que susto do caramba. Ninguém aqui. Como que ele buzinou sozinho, véi? Onde estava? Ah, tem um negócio aqui, ó. Tem uma marca de mão. Alguém apertou ali. Sai daqui, vai. Sai daqui, jacaré. Vai, 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 vai. Estou ligando aqui minha habilidade ninja aqui, porque vai que tem alguma coisa. Então dá pra gente abrir a porta. Ver se a gente consegue achar alguma coisa pra subir ali. Talvez dá pra ir na parte de baixo. Se eu por cima, não dá pra aqui embaixo. Cara, que louco, mano. Que da hora. Vamos abrir aqui. Nossa, a maçaneta está aberta. E assim começou o grande golpe da lixeira de 1999. Ah, tá. A gente vai usar isso aqui pra empurrar e subir. Pela janela que está quebrada. Esse é o tal do grande golpe da lixeira. Eu que controlo? Vamos ver. Eu que controlo. Nossa, a lixeira é pesada, véi. Deve estar carregada. Estou cansada dessa merda. Estou cansada dessa merda. É melhor se valer a pena. Vamos subir, vamos. Vai subir aqui e entrar na janela quebrada. Cara, eu estou pensando. Ela vai e entra aqui. E como que ela vai fazer pra voltar? Porque se ela vai pro lado da janela ali pra baixo e depois como que volta, minha filha? Você deve pensar depois, né? Ainda pensando muito no futuro. Meu Deus. É o que eu estou falando. Se descer, como você vai voltar? Tá bom. Tá bom. Entra no hotel. Entramos. Tem um sapato aqui, mano. Parece que está novo, hein? Um massacre de Neil, ó. Caramba, mano. Ela conseguiu sentir o que a pessoa sentiu quando estava com o sapato, véi. Um monte de gente de pessoa correndo atrás, eu acho. Gritaria. Tem coisa pra cá, não. Caramba, embaçada, hein, pessoal. Olá? Qualquer pessoa? Thomas? Você está lá? Um monte de informações, tá? Uma dona moderna. Postos de antepassados. Um novo processo de venda. É, um livro, sei lá, uma revista. E tinha um busão aqui. Viagem com estilo conforto. Olha que da hora. Tá tudo acabado aqui, mano. Tá tudo abandonado. Tem coisa pra cá? Tem. Isso aqui é tipo um mapa daqui, hein? Eu estou aqui. Lobby, recepção, elevador, sauna. Olha que da hora que é grande, hein, mano. Ali eu sei que tem um mapa. Tem um dinossauro aqui. Dragão, sei lá que parada é essa. Lendas da polonesa. O dragão da colina. Que legal. Então, alguém ficava sentado aqui lendo um livrinho de boa. Tem uma coisa aqui, eu acho. Não. Vamos aqui pra recepção? Dá pra abrir aqui? Não. Vamos na recepção aqui. Alguém chegar, eu já atendo, tal. Ô, caramba, não dá pra passar pra esse lado, velho. É só de um que é recepção troll, mano. Que sacanagem, Jô. Tem uma escada. Tem um bagulho piscando ali. Tem um negócio de bailarina aqui. Resort dos trabalhadores de não sei o quê. E ele tá piscando, cara? Vou ter que usar a minha habilidade de... De roubar a eletricidade. Meu Deus. Olha o que o cara falou que a luz estava apagando. Lá aqui ainda tem luz, mas a luz está quase apagando. Tem uma lanterna ali, mano. Certeza que é ali, cara. Caramba, que susto, mano. Thomas? Olha, como se tivesse alguém chegando no hotel. Acabou de apertar ali. Ih, ela vai entrar no outro plano. Calma, Marianne. É só um hotel mal-assombrado. Organize e vai atender a campainha. Calma aí, deixa eu ver as outras coisas primeiro. Pegamos outra foto cheia de cigarro aqui. Vamos lá atender, vai. Ah, tinha uma piscina aqui, mano. Que da hora, hein. É um lago. Vamos atender essa parada. Vamos aqui do outro lado. Que eu vou atender por aqui. Não dá pra atender desse lado? Ah, entendi. Eu acho que na hora que a gente encostar ali, a gente vai pro outro plano. Quer ver? E o medo? Meu Deus. Ah, não tem andar de cima. Na verdade, tá quebrada a escada, cara. A bolinha caiu. Ah, é. Vai ser a bolinha que vai fazer a gente entrar. Ah, agora até lá não ficou na... Dividido bem no meio, assim, cara. Esquerda e direita, em cima e embaixo. Tristeza. Nossa, coitada menina, tá toda arrebentada, mano. Mas eu não me lembro o que era. Você é amigos. Oh, sim. Eu sempre tive muita amigos aqui. Mas... 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 Eles estão todos embora agora. O que aconteceu com eles? Ah... 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 Eu realmente não quero falar sobre isso. Isso é tudo bem. Então... Você mora aqui? Tudo por si mesmo? Ah... Ah... Você não acreditaria o que brilhante isso fica às vezes. Eu posso imaginar. Esse lugar... Deve ter sido... Oh, sim. É tão ocupado. As pessoas vindo e indo. Tudo o tempo. Ela acaba apertando. É uma pessoa que vai jogar com. Deve ter sido legal. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Então... Diga-me. O que aconteceu? Ah... Eu... Eu lembro. As pessoas pararam de vir. Só alguns de vocês ficaram. Mas... Eles se tornaram muito triste. Eu me lembro. Algumas ficaram tristes e bravas. Eles podem te machucar. Obrigada. Mas eu posso cuidar de mim. Ei, eu estava perguntando se você viu... Marianne? Sim. Você vai brincar comigo só por um tempinho? Faz tempo que eu não brinco com ninguém. Com alguém, né? Tá bom, eu vou precisar de sua ajuda antes. Sim. Sim. Qualquer coisa, Marianne. Estou procurando por um homem. Você conhece ele? Uh... Deixe-me pensar... Uh... Eu ouvi esse nome por... ... algum lugar. Precisa o seu tempo. Uh... Oh, sim. O segundo andar. Lá vamos. Espera. Eu não posso ir desse jeito. Espera aí. Ah... Eu não posso ir desse jeito. Ah, no plano espiritual está... Dá pra ir, no plano comum aqui não dá. Da hora, hein? Enquanto a tristeza é um segundo andar. Muito louco. Tem um elevador também que acho que deve estar funcionando. Pessoal, curti demais aqui o jogo. Agradeço a atenção de todos aí. Se inscreve no canal pra me ajudar. E vou deixar a continuação aqui pro próximo episódio, hein? Valeu, falou, fui. Fui. Fui.